E amigos do canal, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês, meu nome é Wilson, eu tô aqui no carro, tô esperando abrir aqui, eu tô vindo uma gráfica aqui, vim pegar um negócio, tô esperando abrir, e aproveitei pra, vou aproveitar pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Vim, tô, quero agradecer a todos que rezaram pela Kelly, a Kelly fez uma cirurgia ontem, como quem assistiu meu vídeo de ontem, a gente tava no hospital, nós saímos ontem mesmo, duas da tarde, e foi tudo bem, foi tudo ok, tá tudo bem com ela, a operação foi bem sucedida, graças a Deus, ela está medicada, tá repousando, e é isso aí, segunda-feira começamos novamente o batente, né, a trabalhar, e vamos que vamos. É o seguinte, amigos do canal, tudo que aconteceu, eu quero só passar uma mensagem, olha, não vale a pena estressar, viver nervoso, ansioso, não vale a pena, eu sei que falar é fácil, né, e a prática é difícil, eu mesmo sou estressado, principalmente no trânsito, mas eu tô meio policiando, tô meio policiando, tô tentando melhorar, porque realmente, o que que aconteceu? Eu e a Kelly conversando, nós achamos que, o que que ela teve aí, essa necessidade da operação, foi por estresse, por nervoso, quer dizer, nós achamos, né, não é uma opinião nossa, né, assim, mas enfim, mas de qualquer forma, você vai ver nervoso, estressado, ainda mais estressado por antecedência, tipo, eu tenho um, um, alguma coisa pra resolver daqui a um mês, já começa a estressar agora, aí chega lá na época, eu resolvo, chego lá, resolvo, estressei, não foi nada daquilo que eu pensei que fosse, sabe, tipo isso, então, acho que não vale a pena, e a vida, gente, vocês não tem ideia como a vida passa rápido, nós estamos andando de Fórmula 1 e não sabemos, nós andamos a 300 km por hora e não percebemos, passa muito rápido, eu já fui pra Bauru, fiquei 7 dias em Bauru, aquele já operou, segundo eu começo a trabalhar, pelo amor de Deus, é muito, muito rápido, então, você estressar, é, é, não vale a pena, pelo contrário, procura viver feliz, é, viver leve, alegre, sabe, com pensamentos positivos, com pessoas positivas do seu lado, isso é muito importante, tá, pessoas positivas do seu lado, tá, isso aí, isso aí ajuda pra caramba, tá, porque realmente, putz, é complicado, então, então, então é isso, gente, vamos, hoje, hoje é sabadão, vai chover, mudou o tempo, amanhã não tem futebol, tá, amanhã nós vamos ficar, vai ficar de boa, nós vamos num restaurante nordestino aí, pessoal do futebol, pessoal do futebol, vou até fazer um, eles fazem um vídeozinho lá pra vocês, comida nordestina, tá, e, então é isso, vamos, vamos em frente, com, com, com alegria, né, pensamentos positivos, né, e, o que que eu tô aqui pensando, o que que eu quero falar, na verdade, que é o seguinte, obstáculos na vida, sempre vamos ter, isso aí, você, isso aí você tenha, não tenha dúvida, a diferença é a maneira que você olha o obstáculo, né, a maneira que você enxerga aquele obstáculo, todos temos obstáculo, mas a diferença do obstáculo do meu amigo para o meu obstáculo, é a maneira que é olhar, ele olha de um jeito, ele olha de outro, então, pense nisso, obstáculos sempre teremos, você acabar de passar um obstáculo hoje, amanhã tem outro, então, é por isso que não adianta estressar, tá bom? Combinado? Combinado, hein? É isso aí, um beijo no coração.